Na ilha Formosa, cheia de graça Sagremos do rito, destreza O time da raça, é povo, é gente, é bola pra frente É só conversar, o meu Havaí Na ilha Formosa, cheia de graça Caxias, curte e volto, diminui o povo Graça, o time da raça, é povo, é gente É cenário moldurado pela serra, beleza? Avante, Figueirense, pra frente, furacão Simbosta, estrelas e flores, nunca Simbosta, padrão de aço, é o tesouro do meu coração Avante, Figueirense, pra frente, furacão Simbosta, padrão de aço, é o tesouro do meu coração Tua torcida, é carreira e poucação Canto, sublime de gol Poucação, vejo em ti pujança, de um grande esquadrão Glória de luz, as festas Onde torcemos, por isso somos almeidos É bola pra frente, é só coração O meu Havaí Havaí, meu Havaí Da ilha, é Juliã Havaí, meu Havaí Tu já nasceu e campeão Aos rios de mim Reventil e amores Se eleva a nossa Forte és, alme grenar Por tua história Somos mortes, jogadores Dois, dois, da terra Vida, a arquitetá-tua Vem, sigo, me amando Vem, sigo Ovo tantas vezes campeão Caxias, futebol, clube Presença forte, rendendo o meu coração Nós somos os refeições Operário, operário Lutamos Esse listas é nossa vitória Ei, avante, ei, avante, ei, assuz Trabalhemos com a fã pela glória Bate, bate asas, ventanário No futebol Metropol, tua fama na história Vai deixando seu rastro de porfia Espalhando na sua trajetória Uma grande excelsa e maestria Salve o marzinho O rujanil nas a vida História deu valor Pela camisa No dia 13 de junho Nasceu meu querido Música O rujanil nas a vida Música Metropol, puja o nome respeitado Lembrando os heróis do passado O estado se reflete Veria um espaço azul Teras cadeiras Roja, mão, cheira e mão do chão No futebol No futebol No futebol No futebol A força do escarpelão Eu perdi que se expande Entre os estados Tu é sempre Jack Sou fogo Meu irmão Eu boto o pé Na garra Desse coelho Terraça e pedigree Nasceu pra campeão O Jack VT rola a bola Cheio de emoção É líder Isolado No meu coração Jack Jack Nasceu campeão Nasceu Com a taça na mão O Jack faz a fita Pintam sete Mete gol E o grito da galera É VT rola VT rola VT rola VT rola VT rola VT rola Escreveram seus nomes Na história VT rola Mas a hora é presente E o time bem quente De encontro VT rola VT rola É destinado Ao presente Junto De glórias Sávio VT rola No esporte nacional Sempre joga pra vencer Nosso time faz tremer Meu bruscão Nacional Salve o vice O mar Nosso campeão A fã de Figueirense Faz De patrimônio Inmortar Sempre um esplendor Nas alegrias E nas horas Mais difíceis Encontro marcado Com seus dias de glória Pois a hora é vitória Na hora Minha decisão Minha decisão Vamos lá Pra frente Furacão Sem bota Ex-Bota Esquadrão de Aço És o tesouro do meu coração Eu lembro sua história gloriosa O vidro de ser do meu coração Avante Figueirense, da frente furacão Simbóteo, espadrão de aço, és tesouro do meu coração Tua torcida é Bahérico, cação Vejo em ti, pujança Nosso povo tá feliz e tudo bom, e se usa de um grande esquadrão, nós te torcemos por isso. Vicente, meu furacão, tu és sempre vencedor, salve. Isso somos alvinhos, a força dos capelães. Vitória, vencer, vencer, na ilha forrosa, cheia de graça, o time da raça. São tantos títulos, agora conquistados, com bravura. É povo, é jeito, é bola pra frente, é só coração. Ciuma, ciuma, as lumes de amor, o mal na mão. Hoje, nós somos forte e vibramos, que esse és o nosso campeão. Pura, muita raça e percor, leva consigo o coração de uma cidade. Meu furacão, tu és sempre vencedor. Pura, muita raça e percor, leva consigo o coração. Pura, muita raça e percor. Pura, muita raça e percor, leva aí. A CIDADE NO BRASIL